Cara, maneiro, maneiro. O que eu penso? Tipo, hoje a gente tem visibilidade pra caralho. Nosso campeonato é legal. Tem bastante view. As co-stream estão pegando muita gente, tá ligado? As co-stream estão pegando muita gente. E deu uma melhorada ainda mais do que já era bom. CBLOL já era bom. Ó aqui, cara. Ó nós lá, velho. A gente tá sendo visto, guys. É um, né? É o cano curto? Cano curto. Mas estamos sendo vistos, cara. Assim como tem a live do Absolute, tem a do Juqueira, tem do Yetis, TT Fazianos. Cara, tem co-stream pra caralho. Tá ligado? Tá muito f*** do bagulho. E aí, cara, hoje eu pergunto pra vocês, cara. Quem é que tá jogando? Quem que tá jogando no NA, guys? Quem que vocês assistem? Porque eu assisti épocas que nem eu falei pra vocês. Era muito massa ver Odd One, Dairos, Reginald, Kales. Tá ligado? Quando tinha o Doublelift. Nem sei se tá jogando ainda, o Mitchell jogando de Elise, pela Cloud9. Cara, eu nem sei quem é o f*** que tá jogando lá, velho. Eu tô pouco me f*** com a Liga do NA. Eles vão pro Mundial, eles tomam um pau igual nós, velho. Entendeu? É muito podre. Agora, pô, a gente tem a nossa... A gente tá com a nossa vaguinha, tá ligado? Cara, assim... É... Eu acho que pode melhorar o nível, sim. Eu acho que isso aí é tipo assim, a água bater na bunda dos times, tá ligado? Porque já vai ser um monte excluído. E aqui tá meio varzeado, tá ligado? Tem times bons e tem times varzeado. Eu acho que pode melhorar o nível só. Só que tipo assim, sei lá se pra nós era um bagulho muito f*** da hora, saca? É, a Liberty eu cravo aqui, mano. Eu tenho certeza que a Liberty é um time que vai de F, tá ligado? A Liberty não tem torcida. Não tem título. O planejamento deles tá de F, total. Não tem nenhum jogador de peso lá. Moleque, a Liberty é totalmente um 1, assim que eu digo, eu cravo. Tá out. Lou, virou NFT e o Baiano pegou a Wittellist sozinho. É isso. Cara, mas na verdade... Pô, o Baiano investiu numa parada ali. Parece muito que eles sabiam que isso ia acontecer. Se tu parar pra pensar. Não, vocês não sentem isso? Porque é um investimento muito grande pra um cenário muito abaixo que tinha. Qualify, chegaram lá. Pô, eles estão com um timezaço ali, tá ligado? Um timezaço. Ó, aqui na rua sou um dos que tá melhorando de vida. Dois meus vizinhos falidos sugeriram a gente morar junto num AP. Porque vai ser melhor. Devo ir. É doideira, é doideira.